WB Produções Peguei aqui um ano Para poder pegar o Cristo e mandar para vocês Para dar muitos parabéns Pelos 10 anos da WB Produções Foi uma delícia trabalhar com vocês E eu mal posso esperar Para trabalhar mais uma vez E o sucesso em mais 10, 20 Muitos anos de muitas alegrias E muito sucesso Um beijo WB Há 10 anos Produzindo arte com amor